o que eu quero fazer um pedido para você um pedido especial para você estar nos ajudando se inscrevendo ativando o sininho de notificações você está recebendo todos os vídeos que são postado link de vídeo aí é compartilhe nosso canal eu vou contar com vocês peço ajuda com vocês resposta nos ajudando tá e eu conto com cada um de vocês é isso aí se inscreva lá ative as notificações e você vai ter hoje ainda nós temos vídeo eu espero que vocês gostem deixe seu comentário compartilhe e aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.